Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Pra quem pegou meu vídeo de ontem da Dog Go To The Moon, valeu? Ela pode ter outra semana de forte alta, será que cortaremos um zero? Estamos quase cortando um zero pessoal, na casa do 9703, 009705, oscilando lá na gate. Gente, eu avisei pra vocês que ela vinha em forte alta, o padrão era autista, o pivô de alta vinha muito forte, e a galera tá imprimindo muito a força compradora, ela é abaixo da casa do bilhão, então tem muita coisa ainda pra subir, acredito que pode valorizar muito ainda. É uma loucura pessoal, a pena que eu não consegui entrar na Dog Go To The Moon, porque eu não peguei nenhum ponto de pullback, assim que ela me der um ponto mais claro de pullback eu entro, mas eu torço muito por vocês, eu quero que vocês ganhem muito dinheiro desse mercado, muito dinheiro mesmo, e que vocês todos fiquem felizes, porque a energia boa de vocês também é passada pra mim. São 100 bilhões de tokens, 972 milhões de market cap, 91 milhões de volume nas últimas 24 horas, e tome alta lá na gate. Pra você que gosta do meu conteúdo, eu sou o Raomaro Criptomoedas, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, torne-se membro do canal pra ajudar o Raomaro, se quiser faça uma doação. A gente tá aqui, ó, batendo o quê? Olha que coisa linda é o Fibonacci, pessoal. A gente cravou o alvo do 96, e pra vocês que lembram o que eu falei, pode ser que nós venhamos aqui no 1.61 de Fibo com toda essa força compradora. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, uma hora ela vai ter que fazer pullback, e quando ela fizer pullback, vai pegar aí pelo menos 50% aí pra baixo, tá? Então fica de olho, se prepara que quando o semanal mudar essa direção, a gente pega também. Mas por enquanto, o alvo agora é 1.61 de Fibo, na região do 1 centavo 203, tá? Olha que alvo gigantesco. Deixa eu ver se os indicadores ainda estão calibrando aqui do semanal, mas tá lindo o gráfico, um mega pivô de alta. O melhor ponto de compra foi aqui, pessoal. Quem comprou aqui tá sorrindo à toa, tá? E quem comprou antes de entrar nas exchanges, nem se fala. Só aqui a gente tem 344% de alta, pra quem tá comprado nessa região aí de acumulação. Vamos ver como que ela vai se comportar. O gráfico diário, pra quem acompanhou meus vídeos do gráfico diário, eu falei, olha pessoal, tem um triângulozinho aqui. E quando esse triângulo for rompido, o preço vai explodir na alta. O que que aconteceu? Rompimento do triângulo ontem com muita força compradora, reteste na madrugada e alta no dia de hoje já puxando mais forte. Tudo pra uma alta muito forte aqui. Eu não sairia da ponta compradora, até porque esse pivôzinho também tem alvos, tá, pessoal? Você tem que pegar o start desse triângulo, o start desse pullback aqui, puxar aqui, ó. A gente tá quase perto dos alvos, que são esse 10, esse 1 centavo, 340, tá? Tá aí muito próximo também do alvo do triângulo. Então, muito cuidado. Uma hora ela vai fazer o pullback, assim como a Pepe tá fazendo, e pode puxar um pullback maior. Nesses casos, o que você faria, mestre Raul Maru? Como você trabalharia a Dog to the Moon? Cara, é difícil, sabe por quê? Porque candles agora como esses aqui, ó, que empurraram pra baixo, olha essa volatilidade absurda, tá? Isso aqui é chamando o vendedor. Não dá pra fazer trade stop nessa criptomoeda, a não ser que você vá fazer pelo diário. No gráfico de 4 horas, eu não faria. Ela tá vindo pra cortar o zero, tá, pessoal? Então, a gente tá aí com muita força compradora. Vou falar pra vocês, se o candle das 9 horas, que vai abrir outro candle de 4 horas, abre e compra a dor do Bitcoin, ela rompe máxima e corta o zero, tá? E aí a gente vai ver como é que vai ficar. Se o Bitcoin, por algum motivo, das 9 horas começar a cair mais forte, pode ser que ela tenha dificuldade, mas eu ainda acredito que corta esse zero hoje. Eu não tenho ponto de correr aqui, é muita força compradora. Ela já falou lá do que ela vai, tá? Ela falou que ela vai subir sem parar. Então, eu tô de olho aí na grande alta. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui.